Lá perto de ouro e rio verde, no interior de Goiás Eu vi uma história triste, que não esqueço jamais Um casal de namorado, que se amavam demais O casamento dos dois, era contra seus pais A mocera milionária, filha de um fazendeiro O moço era bem pobre, mas muito bom e ordeiro Não quis era o casamento, por ele não ter dinheiro Mas existia entre os dois, um amor verdadeiro A moça apaixonada, não soportando a paixão Não resistiu tanta dor, em seu pobre coração De morrer pelo amor, era tua intenção De tirar a própria vida, com a tua própria mão Ela entrou em seu quarto, em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita, na carta dizia assim Papai e mamãe, desde criança, eu amo loucamente esse moço E hoje por ele ser pobre, não permitiram o nosso casamento Mas nós fizemos um juramento, de seguir um só caminho Lá no alto da serra, deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai, e não fique em desespero Guarde bem o seu dinheiro, erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cardinha, ficaram todos assustados E lá em cima da serra, os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio, os corpos estavam gelados Ali beberam o veneno, morreram os dois abraçados Quem passa ali bem perdido, rezando tira o chapéu Reconhecendo a história, fica vagando ao ler Lá se vê uma igrejinha, toda coberta de fé De quem não casaram na terra, mas se uniram no céu Música 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 Música